Uma ferramenta necessária para o nosso caminho rumo à teoria da relatividade geral é o formalismo lagrangiano da mecânica. Nós vamos considerar inicialmente um sistema unidimensional, ou seja, um sistema que possui somente um grau de liberdade. A generalização para mais graus de liberdade será feita posteriormente. Então, consideremos uma trajetória de uma partícula em uma dimensão. Esta trajetória pode ser descrita por uma função, posição, Q, que depende do tempo t. Porque, digamos que este tempo está confinado a um intervalo dado por um tempo inicial e um tempo final. Então, nos interessa este intervalo aqui, entre ti e tf, digamos. E vamos supor que a trajetória da partícula é dada, digamos, por esta curva no plano Q por T. Vamos supor condições de contorno conhecidas. Ou seja, vamos supor que em T igual a ti, a posição da partícula é dada por um QI. E no tempo t igual a tf, a posição da partícula é dada por um QF. De maneira mais precisa, nós temos as chamadas condições de contorno. Q de ti igual a QI, Q de tf igual a QF. Nós vamos definir agora o que é chamado de ação. Ação é um funcional. O funcional é uma função de funções. Por exemplo, f de g de x, digamos, igual a h de x, é um funcional. Aqui, a ação vai ser uma função da posição da partícula e da velocidade da partícula, que eu vou denotar por Q ponto de T. Nós vamos usar esta notação. Q ponto é a derivada de Q com relação a T. O nosso funcional é definido pela integral de uma função L, que nós vamos chamar função lagrangiana, que depende da posição e da velocidade da partícula, integrada de ti até tf. Ou seja, dada uma trajetória entre estes dois pontos, este funcional aqui produz um número. Se eu tiver uma trajetória diferente desta, eu vou ter outro número. Somente um número corresponde à trajetória real da partícula. Ou seja, para uma partícula com condições de contorno especificadas, existe somente uma trajetória física. E esta trajetória física corresponde a um determinado número para este funcional, um número real. O chamado princípio de Hamilton afirma que a trajetória física da partícula é dada por um extremo deste funcional. Isto significa que, se nós não conhecemos esta trajetória, nós podemos descobrir quem ela é fazendo uma variação deste funcional e extremizando este funcional. Ou seja, justamente para aquela trajetória em que esta variação é zero, nós temos a trajetória física. Façamos isso de modo matemático. Vamos supor que Q de T é a trajetória que corresponde a um extremo da ação. Q de T ainda é desconhecido, mas nós sabemos que ele existe. Digamos que ele seja, vamos desenhar aqui novamente, a nossa trajetória. Vamos supor que esta é a trajetória correspondente a Q de T. Estes pontos aqui correspondem ao tempo inicial e este aqui ao tempo final. Vamos considerar uma trajetória que é parecida com esta, mas se desvia por uma pequena variação da nossa trajetória física. Mas as condições de contorno continuam as mesmas. Então, esta é a trajetória Q de T mais, digamos, delta de Q de T. De acordo com esta suposição, então, nos extremos, a variação é nula. Ou seja, delta Q de T é zero e delta de Q de T também é zero. Calculemos a correspondente variação no funcional ação. Devemos ter uma variação na ação, que deve ser a ação correspondente à trajetória variada menos o funcional correspondente à trajetória física. Esta equação pode ser reescrita em termos de uma única integral. Analisemos esta diferença no integrando em primeira ordem. Isto nos dá derivada parcial de L com relação a Q com relação a Q ponto, delta Q ponto. Então, nós aqui estamos desprezando termos de segunda ordem ou mais em delta Q ou delta Q ponto. Notemos que Q ponto é a derivada de Q com relação a T. Então, nós podemos reescrever esta expressão como... Vamos agora analisar este último termo. Notemos o seguinte, se nós tomarmos a derivada total do produto derivada parcial de Q com relação a Q ponto por delta Q, nós obtemos derivada com relação a T de L de Q ponto vezes a derivada de delta Q com relação a T. Mas este é exatamente o termo que aparece aqui. Vamos eliminar este termo. Então, vamos reescrever esta expressão da seguinte maneira. Vamos numerar nossas equações. Esta vai ser a equação 1, esta a 2 e esta a 3. O que nós faremos agora é substituir a equação 3 na equação 1. Isso resulta no seguinte. Vamos agora escrever a variação da ação. Ou seja, vamos colocar este termo aqui sob a integral. Vamos colocar delta Q em evidência relativamente a estes dois primeiros termos. Então, nós temos aqui este termo aqui quando integrado é simplesmente o valor deste produto avaliado entre TI e TF. Nós devemos lembrar agora que, por hipótese, as variações em Q nas extremidades do intervalo são iguais a zero. Ou seja, este termo aqui é igual a zero. O princípio de Hamilton diz que a trajetória física corresponde a um extremo da ação. Isso significa que delta S correspondente a uma trajetória física deve ser igual a zero. Para que esta expressão aqui seja igual a zero, a única possibilidade é que este integrando aqui seja igual a zero. Pois delta Q é arbitrário. Portanto, esta equação diferencial deve ser satisfeita. Esta é chamada equação de Euler-Lagrange. Esta dedução foi feita para um sistema com um grau de liberdade. Mas nós também podemos generalizar todo o nosso raciocínio para um sistema com n graus de liberdade. Esta equação deve ser satisfeita para cada um deles. de modo que nós agora podemos escrever. Sendo K um índice que vai de 1 até n. O próximo passo agora é determinar a forma matemática de L para sistemas físicos típicos, tais como partícula livre, oscilador harmônico, etc. Este L deve ser tal que a equação de Euler-Lagrange seja equivalente à segunda lei de Newton do movimento. Isso nós veremos no vídeo seguinte.